Essa pessoa aqui, Sakai's Channel, está dizendo de pessoas que podem dar sugestões. Sakai, eu digo já em outros lugares, mas vou dizer rapidamente aqui. Não pergunta demais, não, viu? Eu sou contra sair perguntando para as pessoas o que elas acham, deixam de achar, porque, em geral, para cada uma sugestão relevante, você tem um monte de bobagem que te tira do seu caminho. Dá insegurança. Não é? Nossa! As pessoas, às vezes, quando elas não têm o que falar, elas inventam uma bobagem para falar só para dizer que falou, entendeu? Normalmente, a pessoa fala, ai, que legal, né? E aí, você começa a forçar muito, ela começa a tentar inventar alguma coisa para dizer para você que está ruim. Por insistência sua, não tanto, porque ela falaria normalmente. Então, assim, evita. Se for passar, passa. E, olha, às vezes, eu me lembro uma vez, que eu não vou dar nomes porque fica chato, né? Mas eu já trabalhei muito em editora, e eu me lembro uma vez que eu estava fazendo a preparação de uma autora que era professora, doutora na USP. e ela, da área de literatura, hein? E ela tinha escrito uma tese fantástica, muito interessante, um negócio, um talagão assim, de 800 páginas, não estou brincando. E ela era amiga, em sendo professora de literatura, ela era amiga de variados outros professores de literatura. E aí, o livro já... O livro veio para mim, para preparar. Eu fui lá na casa dela, conversei, a gente discutiu sobre todas as áreas que eu achava, que precisava fazer isso, fazer aquilo. Foi um trabalho, um trabalhão, né? Aí ela concordou com tudo, tal, fechamos. Eu mexi, fiz o que ela tinha, o que ela queria, deixava de querer e tal. Só que ela foi perguntar para dois ou três amigos, professores de literatura. Agora, Jesus, tem coisa mais convidar a problema do que perguntar para um colega da sua área sobre o livro que você escreveu, da área em que vocês trabalham. Você acha que ele não vai dar palpite? E você acha que ele não vai dar palpite, assim, que atrapalha, desestrutura, palpite? Em vez de dizer, ai, que bom, não, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E era tudo gente com nó a mão, eu não vou dizer aqui, mas só estrelas da literatura, tá? E cada um dava um palpite, aí a fulana, em vez de se empoderar e dizer, não, isso eu deixo para a próxima, não vou fazer, ela foi ficando louca, e foi mexendo na obra dela, e surtando. E deu tudo errado, tudo errado. O livro atrasou, ela mudou, sei lá quantos capítulos, a editora quase ficou louca, e não ficou melhor. Esse que é o pior, não ficou melhor. Ficou só meio Frankenstein. É, vira um catadão, né? E eu vou estender essa história, isso daí não vale só para texto, não, tá? É, capa também. Quando o autor fala para mim, olha, eu vou mostrar para a minha família, ou eu vou mostrar para os meus amigos, vou mostrar para o meu grupo de trabalho, não sei o quê, eu já sei que a receita... Já vem desastre. Para dar caca, sabe? Então, assim, sempre, sempre. E aí vem umas opiniões absurdas. Já tem lá as três opções que eu faço, eu entrego para a pessoa, a pessoa vai lá e começa a mostrar. A pessoa até fala, nossa, gostei dessa opção, ou da segunda opção. Ela já meio que fala, olha, está fechada. Aí ela fala, não, mas eu vou perguntar para os universitários. Aí a pessoa já perdeu a confiança na capa que ela escolheu, aí vem aquele monte de palpite absurdo, tipicamente de quem não tem ideia do que está falando, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Mostra para o seu marido, mostra para a sua mulher, para o seu filho, no máximo. Para pessoas mais importantes, naquele momento, para você. não tenta começar a abrir muito, porque só vem bobagem, que atrapalha mesmo. É verdade. Assim, então, opiniões sobre texto só para pessoas que sejam do seu público-alvo e só se você está bem certo da sua história, tá? Tudo isso alimenta insegurança, né, Laura? Sim, é não bom. Não bom mesmo. Nossa.